Então, turminha, olha lá, na nossa aula de português de hoje, essa de agora é parlenda, tá? E nós vamos brincar com a música um, dois, feijão com arroz, combinado? Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui, vamos escutar primeiro e depois vocês vão fazer o quê? Já vou falar a atividade que vocês vão fazer. Vocês vão desenhar no caderno, no sulfite, essa parlenda, tá bom? Então, vamos escutar a música. Vou colocar duas vezes, tá? Um, dois, feijão com arroz, três, quatro, feijão no prato, cinco, seis, falar inglês, sete, oito, comer biscoito, nove, dez, comer pastéis. Um, dois, feijão com arroz, três, quatro, feijão no prato, cinco, seis, falar inglês, sete, oito, comer biscoito, nove, dez, comer pastéis. Um, dois, feijão com arroz, três, quatro, feijão no prato, cinco, seis, falar inglês, sete, oito, comer biscoito, nove, dez, comer pastéis. Parlema, um, dois, feijão com arroz Muito bem, então vocês vão desenhar a parlenda E depois nós faremos uma outra atividade em cima disso Combinado?